Hoje eu vou falar sobre um paradoxo chamado o navio de Teseu. Teseu é o herói grego, filho de Egeu e aquele que matou o Minotauro. Ele é mais conhecido justamente por ter sido o herói que matou o Minotauro. Diferente de muitos heróis da mitologia grega, o Teseu era um mortal. Ele não era filho de um deus, ele não tinha nenhuma característica super especial e isso torna ele talvez mais até interessante do que alguns outros heróis que a gente conhece. Mas enfim, o paradoxo leva o nome dele, mas não tem importância tanto a história do Teseu. Esse paradoxo trata da identidade das coisas. Pelo que se sabe, esse paradoxo foi contado para a gente pelo Plutarco, mas ele remonta a uma época mais antiga. Outras pessoas antes dele já tentariam discorrer sobre esse paradoxo. Qual é o paradoxo, na hora das contas? A ideia é o seguinte, imagina que o Teseu vai fazer uma viagem com o navio. E durante essa viagem, ele tem que fazer várias paradas para poder reparar alguma coisa ali no navio e cada uma das peças do navio vão sendo trocadas, vai trocando uma peça. Então troca uma parte do navio, depois troca outra parte, depois troca outra parte, ao ponto de que, considerando que a viagem fosse muito longa e as necessidades de reparo fossem muito intensas, quando ele chega no local onde ele tem que aportar ali depois, ele já tem um navio que não tem mais nenhuma peça das peças originais. Cada uma das peças foram trocadas e agora o navio tem a mesma aparência, talvez, do que tinha antes, só que ele não tem mais nenhuma peça original. E aí vem justamente o paradoxo. Esse navio é ainda o navio de Teseu ou ele é um navio completamente diferente? E a gente pode, inclusive, tornar esse paradoxo mais complexo, que foi o que o Thomas Hobbes fez, quando ele insere um outro elemento, que é, imagina que essas peças que foram retiradas do navio do Teseu foram sendo compiladas ali no outro navio e os dois navios são levados depois para esse local. E aí qual é o navio de Teseu? O navio em que ele está ou o navio que foi feito com as peças do navio dele? Enfim, torna isso tudo muito complicado, mas esse paradoxo é interessante porque ele não fala só da identidade das coisas. Ele se refere também à identidade de uma pessoa. O que é que garante a identidade de uma pessoa? É a memória? É a condição biológica? Depois de muitos anos, por exemplo, quando a gente já esqueceu muitas coisas, nós ainda somos os mesmos? Depois de muito tempo, quando o nosso corpo já mudou o suficiente para não ter quase nenhuma célula que tinha, sei lá, sete, oito, dez anos. Será que nós ainda somos quem nós éramos antes? Então, o paradoxo de Teseu tem a ver com isso. O que faz com que um ser seja ele mesmo? Quando a gente olha uma foto da infância, é provável que a gente precise da ajuda de alguém, sei lá, do seu pai, da sua mãe, para poder te dizer quem você era ali, o que você fazia, como você agia. É verdade que talvez mesmo essas pessoas não lembrem direito como é que você era, o que você era, mas você certamente é a pessoa que menos vai lembrar. Você não vai lembrar praticamente de nada. Eu não sei se você já assistiu um filme que chama Memento. Em português ele ficou Amnésia, é um filme de 2000. E nesse filme tem um cara ali que ele tem um problema de memória recente. Ele não lembra nada do que acontece com ele nos últimos, sei lá, dez minutos. Então, a cada dez minutos ele esquece tudo o que aconteceu antes. Então, o ele de agora é o mesmo de antes, sem a continuidade da memória? Eu digo isso porque um argumento famoso para responder o paradoxo de Teseu é o argumento do John Locke, que acreditava que um critério para a identidade é a continuidade psicológica. Desde que a gente consiga estabelecer uma relação entre o nosso eu do passado e o nosso eu do presente, então nós continuamos sendo a mesma pessoa. Mas será que isso basta?